Crianças dos bairros Santa Fé, Alvorada, Santo Antônio e Sudoeste receberam chocolate e brinquedos durante o sábado e domingo pela manhã. Foram duas ações. Uma foi organizada pelo casal de policiais Ana Balbinotti e Márcio Vietolter com o apoio do Céu das Artes na seleção das famílias com mais vulnerabilidade desses bairros. Mais de 200 crianças atendidas. Em parceria com supermercados, empresários e amigos nossos para fazer essa campanha de arrecadação de alimentos. No começo era só para a gente arrecadar alimentos. Também teve a intenção de não deixar passar a Páscoa em branco. No princípio a gente queria dar apenas uma simples lembrança e graças a Deus com o apoio da comunidade a gente conseguiu além de dar uma cesta de doce para as crianças a gente conseguiu dar um brinquedo para cada criança que isso nos gratifica muito. Ver o sorriso, ver todas as crianças chegando, correndo para receber o brinquedo delas e o chocolate. E posteriormente a gente vai ver também o sorriso da família ganhando uma cesta básica ou uns quilos de arroz, de feijão, macarrão para auxiliar na alimentação deles. Outra ação foi do Dragões Motoclube de Pato Branco. 160 crianças atendidas. Oito cestas básicas entregues para as famílias com mais dificuldade. Os presentes foram entregues no domingo pela manhã. Dessa vez, como por causa da pandemia, ficou mais difícil para a gente conseguir as arrecadações, mas a gente fez entre o nosso motoclube e alguns parceiros que sempre estão ajudando a gente. O objetivo nosso hoje é entregar aqui no bairro Santa Fé, que é um bairro que a gente sabe que tem bastante crianças e também tem bastante necessidade. Os netos da dona Flora Pereira receberam presentes. São ações que transformam e, claro, colaboraram para que a Páscoa dessas famílias fosse especial. A gente percebe que essas pessoas que vêm da segurança pública atender as famílias, onde o Céu das Artes consegue atingir, é diferente. E nós estamos tendo reconhecimento deles, dos bairros. O Céu das Artes consegue entrar e mostrar a valorização dos nossos trabalhos. As famílias que têm condição, se tiver condição de doar uma cesta básica, pelo menos hoje na Páscoa, lembrar, poxa vida, eu tenho condições, ache uma família ou alguém que esteja precisando e vá e faça a sua parte. Os organizadores das duas ações realizaram as entregas nas moradias, para que não houvesse concentração de pessoas, mantendo o distanciamento, seguindo os cuidados por causa da pandemia do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto